Todo sábado e domingo Sabe Deus onde é que você vai? Todo sábado e domingo Sabe Deus onde é que você vai? Eu falo pelos pais que perderam seus filhos Pelos filhos que perderam seus pais e nunca mais deram notícia da ferida no peito Nunca cicatriza, procura foi em vão Viraram até destaque de televisão A preocupação da mãe domina, ela quer o filho de volta Junta as mãos, a joelha no chão Começa a rezar Pede a Deus para ele voltar O medo é forte, a pressão sobe O choro escorre Beijo e ouça aquela manhã, seu leito aos prantos Sofrendo, chorando Pelo seu filho que foi embora Não voltou até agora Sai do praia da escola, jogaram a bola E desaparecer E o cansaço penseu Seu filho perdeu, foi dado Como desaparecido Não foi encontrado Caso encerrado, virou arquivo de polícia Eles não acham pizza Virou fracasso da lei E bop pra mídia É, ele foi a principal notícia Todo sábado e domingo Sabe Deus onde é que você vai? Todo sábado e domingo Sabe Deus onde é que você vai? O coração aperta o peito Sufoca porque é que tem que ser assim O que vai pegar? O que vai rolar? Quando será o fim? Há tantas coisas boas do mundo Por que as pessoas fazem isso? Tiram a vida de quem? Tem tanto pra vida E pra quem fica a dor é indescritível Eu não sei de que lado está a lei Me cale, me olhe, me diga Me apoie a saída, qual é a alternativa Acreditar em quem? Em nossos corações ou na justiça? Espera notícias de quem se foi e não deixou pista Nenhum sinal de vida, nenhum recado, nem a menos um último abraço Acreditar que tudo que está se passando é apenas um sonho aonde? Temos medo de acordar e ver que tudo é realidade Tudo é verdade e se sente sozinho no meio da multidão Não, não, não chore mais Não, não se sinta incapaz A vida continua, realize os sonhos de quem você perdeu E que Deus ilumine o caminho teu Todo sábado e domingo Sabe, Deus, onde é que você vai? Todo sábado e domingo Sabe, Deus, onde é que você vai? Eu sinto a tristeza separando mais uma família Olho em seu rosto e vejo o sufoco Luto causado pela tristeza de um dia Horário marcado, todo mundo arrumado É mais do que combinado Sábado e domingo são dois dias sagrados Visitar o amigo, rever a família, dar um abraço apertado Viver a vida com alegria como se não houvesse outro dia Esta mensagem é dedicada a todas as pessoas que foram separadas pela linha da vida Pessoas que se conheciam, pessoas que se amavam Jovens, crianças, velhos Pessoas que foram pegas e prevenidas pelo inevitável Essas pessoas não se foram por completo Elas ainda vivem Graças a você que as alimenta Com recordações, saudades, lembranças e muita fé Elas estão vivas sim Elas moram perto de você Elas moram num lugar guardado por ti a sete chaves Num lugar muito íntimo no seu coração Paz, paz, paz Todo sábado e domingo Sabe de onde é que você vai Todo sábado e domingo Sabe de onde é que você vai Tchau Tchau